Boa tarde amigo autoentusiasta, estou aqui com o nosso Master Alberto Trivelato na caverna da Suspentecnica, onde tem as maravilhas mecânicas e ele vai dar uma explorada nesse que é a nossa vítima do 30 dias, o Kicks. Kicks na versão mais simples, Kicks com câmbio manual, Kicks com motor que é igual ao de todos, mas com acabamento mais simples, um carro que custa pouco mais de 70, 72 mil reais. É o melhor Kicks que o menor dinheiro pode comprar. E aí Alberto, tudo bem? Tudo bom. Vamos dar uma olhada aí no bicho pra gente? Pessoal, vamos lá que eu vou apresentar a parte de baixo aqui do Kicks. Ele tem o que chama atenção em relação ao que normalmente a gente conversa a respeito dos carros. Ele tem uma suspensão McPherson com o portante. E o que chama atenção aqui é que a maneira com que o portante é construído, as dimensões e as posições de fixação são diferentes. São só Nissan Kicks. Não é parecido com alguma coisa tal. É um projeto exclusivo Kicks, diferente da maior parte dos outros carros. Tanto o portante da suspensão, que me parece uma peça forte, robusta e simples, é o que eu enxergo no carro todo. O carro parece ter um projeto próprio, ele é simples, bem simples mesmo de construção, mas as coisas funcionam e não tem nenhuma coisa pra chamar atenção positivamente e nenhuma negativamente. Ele tem suas nuances. A nossa suspensão McPherson, ela vem com as bandejas que sempre são estampadas e essa chama atenção por ter mais reforços do que o normal. É robusta, é robusta, forte. Semi-eixos, tal, caixa de direção modernas, de dimensão pequena, não é, mais fortuna, grande, exagerada e funciona. Pelo que a gente tem notado aí, não tem tido problema com o Kicks. Simplesinho no seu diâmetro de disco de freio, que é eficiente, numa dimensão pequena, mas duplo ventilado. Dimensão de mola e amortecedor é similar a um carro pequeno, mas a eficiência dele é boa. O diâmetro do tubo da hacha do amortecedor, diâmetro externo de mola e tal, é parecido com os carros de pequeno porte. Mas ele é muito bom, ele é um carro bem resolvido de shake, de movimento de suspensão. Esse mesmo portante da suspensão que nós falamos, ele recebe a caixa de direção, ele tem a encoragem do tensor do motor, que impede do motor ir para frente e para trás. E aí vem as particularidades. O nosso tensor do motor tem uma dimensão pequenininha, ele tem um tipo de um carretel aonde ele é encaixado, aqui quase não tem movimento. Na outra extremidade dele, que fica dentro do quadro, a dimensão também não é grande. E isso faz com que o movimento conjunto motor e câmbio seja bem restrito. Eu sinto uma ligeira ressonância no funcionamento do motor e câmbio, tem uma determinada faixa de rotação do motor, que deve ser a crítica que todo motor tem. A gente sente uma sombrinha de vibração, mas não chega a comprometer o bom projeto do carro, é uma característica e não um defeito. Continuando aqui, para a gente explorar a parte de baixo do carro, a gente vê que os reforços estruturais do carro são delicados. Eles não são aquelas coisas fortunas, exageradas. Isso quer dizer que a torção do monoboco foi bem programada. Ele não tem pontos fracos que precisam de um reforço a mais, seja por questão de segurança, seja por questão de necessidade do lugar aonde ele está fixando um quadro, uma coluna B, coisa do gênero. Então é um carro, me parece, bem resolvido. A mesma coisa que a gente conversou sobre o quadro da suspensão dianteira, eu enxergo aqui atrás. O nosso eixo torcional, ele tem um desenho, apesar de eixo torcional é uma analogia, mas o desenho dele é característico deste carro. Eu não lembro de sim de, olha, é parecido com tal carro. A gente nota que tem um S no final do eixo torcional, alguns carros adotam uma ponte, acertam a sua fixação, resolve toda a descrição do movimento. De uma forma, e esse é específico do Kicks, ele não é parecido com nada. Super simples, a gente vê uma mola helicoidal, ela é tipo barril, né? Ela tem as pontas fechadas. Um amortecedor, de novo, de dimensões relativamente pequenas. Então, o carro me parece um carro moderno, bem pensado. Um carro bacana. Ele não tem muita coisa aqui pra mim chamar a atenção. Pô, olha que bacana isso, olha que bacana, mas não tem um erro. Não tem um treco grosseiro. A gente enxerga o carro bacana. Apesar de simples, é um carro bem resolvido. Todo o nosso sistema de escape tem aquela proteção térmica e houve essa preocupação e poderia ter havido isso na parte de acústica. Agora, não chega a comprometer. Gostei do Nissan Kicks. É um carro bacana. Gostei do Nissan Kicks. Obrigado, Alberto. Gostei do Nissan Kicks.